Vem assim! Vem estar indo no campeão! Foda que você vai ver! Eu vou chamar um grito só pra reafirmar muita coisa! Por favor, por favor, por favor! Nunca perder nada pro rap, então você nunca vai ganhar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! E como que você quer ganhar se você tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! O hip-hop salva a vida, deixa ele te salvar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Geral já tá reunido, só esperando! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Cê tá maluco! Cê é louco, Guarulhos ou Caldeirão? Tá pegando o fogo! Cê tá maluco! Cê é louco, Guarulhos ou Caldeirão? Tá pegando o fogo! Vou, 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 vou! É, e eu... Hã? Hã? Esse é o momento que eu e o Barreto entram em comunhão Onde os sentimentos falam por situação Onde você entender que a GTC é inferno E o EPA tem muitas batalhas igual o São João ao nuclear Isso é Guarulhos até o final Formaram vários montos que já foi pro regional E os próximos que vai chegar e não vai passar mal E o moleque é assim Aqui é apemporal É a cidade que sempre tem uma lenda no topo É a cidade que sempre o poeta nem muito É a cidade que sempre nós expressa a nossa voz É como o Thais, QR e Zema e a G Junto com o cara de muita gente Pra você poder logo assimilar É muito mais do que a sua mídia pode te mostrar É muito mais do que tá passando na norte no ano rosa É muito mais do que tem muita gente que é maravilhosa Igualzinho ao Young Black que tá ali Que tem o fuso e os moleque pra assistir O grito girassol que é importante por aí O amarelo dele se nem tá recente por aqui Olha como que tudo aconteceu Como que as pessoas, elas cresceram Barreto sabia como conhecer o Nemise Onde a gente tava lá passando várias crises Você encontrou pausa e foi mal percepção Onde você tá falando que era personificação Como se fosse um jovem grego Ou fosse um jovem preto Mostrando o mundo a dor em combustão Ainda assim que aconteceu em toda essa cidade Tem um Breno que é foda, é rapa todo mundo A amizade tá aí Na moral, faz muito barulho Esse é o Rap Nacional Pô! Go! 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 Iamita Eu me sinto preenchido Nem da vontade de ir embora Parece tudo escrito Mas isso é feito na hora Por isso se eu tô calmo Me sinto campeão E sinto isso pela ausência de folhas na mão É sobre a falta Ou que te resalta Por isso não importa, tem que ficar pra dente alta Porque eu tô em silêncio e escuto barulho Às vezes eu nego meu ego, mas eu tenho orgulho Por isso, em águas eu mergulho Porque dentro de uma casa às vezes tem as paredes do entulho O que eu tô querendo dizer com isso É que dentro do sofismo tem choro, dentro do choro sorriso Por isso que eu saí do prejuízo Sei que tem uma pessoa que escuta e pergunto Como faz isso e tá virando Não tô falando da bassa e bubep Tô falando sobre um cash vindo com rap Tipo, hoje eu só vivo na parada E nem tô falando de ter minha conta lotada Tô falando de ter minha pele arrepiada É como um cigarro, minha alma tá marcada O rap é meu vício, não paro de fumar Igual um cigarro, ele me mata e faz peito queimar Não importa, eu continuo, eu sempre uno Às vezes eu me reconstruo, às vezes destruo O que tem na água de barulho, isso é verdade Tem a falta da água, por isso nós traz vontade Não tem que ir a partir de mim É, isso é o furo, é minha cor É, só tô pensando mudar o foco Eu não vejo mais a água, eu não vejo o foco É, eu tô encontrado e tô perdido Igual a metáfora, seja a água, meu amigo Se tiver dentro do copo, você transforma em copo Se tiver um saqueiro na sua cara, seja o foco É, eu sei que eu tô procurado Muito antes desse smash já me senti iluminado Por isso, fica um show de cruzes E dentro da minha casa de chão eu mostro meu jogo de luzes E eu não tô falando sobre as coloridas E sobre cada fase que você tem na vida Por isso que tem fase boa, tem a treta Tá tempo e começa rastejando e vira uma borboleta Então tenha paciência na sua vida Às vezes a resposta tá na próxima esquina Por isso que eu trouxe meu barulho O nacional é foda, mas acontece todo dia em Guarulhos Muito barulho de sete Muito barulho